Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal e hoje vai ter o que, Luizera? Lomfeide! Vai acompanhando que hoje vai ter um Lomfeide, o cabelo extremamente baixo, eu vou mostrar pra vocês um passo a passo. Se você quiser aprender mais, na descrição tem o que, Luizinho? O link do curso online. Então, ó, se você quiser aprender um pouco mais, tem o link do meu curso online na descrição por apenas quanto, Luiz? 97 pila! Um valor absurdo, mano. Então, ó, já garanta sua vaga aí, com mais de 30 aulas disponíveis, você também vai ter o acesso do curso Vitalice com certificado incluso, entendeu? Então, garanta aí e é nóis. Vamos pro vídeo? Pou! Tamo junto, hein? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Eu vou começar a fazer o meu degradê aqui na minha zero alta. Como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, eu vou estar fazendo mais um puxado com Lomfeide. Então, eu vou começar a puxar com a minha zero alta, ó. Vou começar a limpar essa lateralzinha do cabelo do meu cliente com a minha zero alta. Somente com a minha zero alta mesmo, ó. Eu vou limpando toda essa lateral do cabelo dele, ó. Aí, meu próximo passo vai ser o quê, pessoal? Vou vir com o meu pente 1,5, ó. Já vou limpando essa lateral do cabelo dele aqui, ó. Pente 1,5 alto. E vamos trabalhando com o movimento sem molde. E focado somente em fazer essa lateral, ó. Vou deixar um pouco mais limpo aqui, um dedo de espressura limpo. Eu vou focar essa linha da zero alta, porque é uma das linhas mais difíceis de tirar a marca. Ela e a zero baixa. Então, ó. Fiz a marcação com a zero alta. E agora eu vou trabalhar com o meu pente 1,5 alto e 1,5 intermediário aqui agora. Ó. Olha como já vai ficando. Vou limpando toda a lateral do cabelo dele, ó. E meu pente 1,5 baixo mais uma vez, ó. Próximo passo vai ser o quê? Eu vou pegar o meu pente de número 1. E vou trabalhar nessa linha aqui, ó. Meu pente número 1 alto. E vou trabalhando somente em cima dessa linha, ó. E outra sacada que eu vou passar pra vocês é o quê? Eu tô utilizando bastante a pontinha da minha máquina, ó. Com a pontinha da minha máquina eu consigo trabalhar em todo esse detalhezinho, ó. O pente 1 intermediário agora, ó. Pente 1 intermediário e vou limpando toda essa lateral do cabelo dele, ó. Olha. E agora meu pente 1 baixo, ó. Com o pente 1 baixo eu consigo limpar mais essa lateral, ó. Somente com o pente 1 baixo, ó. Olha como eu consigo dar uma limpada nessa lateral do cabelo do meu cliente. Toda essa lateral do cabelo dele eu vou limpando, ó. Somente com a pontinha do meu pente 1 baixo, ó. Você vai dando vários toques e penteando pra baixo. Pente 1 alto, mais uma vez. Aí eu vou baixo de novo, ó. E vamos limpando com a pontinha do cabelo do meu cliente, que eu vou conseguindo, ó, apagar essas linhas aos poucos. E assim eu vou dando essa continuidade por todo o cabelo do meu cliente, ó. Outra coisa que eu tô fazendo bastante aqui, pessoal, é trabalhando com a pontinha do meu pente e a minha mão leve, que ajuda muito, ó. Agora eu já vou dar o quê? Vou dar evidência aqui no meu degradê. Eu vou começar a trabalhar com a 0 baixo, ó. Vou trabalhando com a 0 baixa. E vou penteando pra baixo, ó. 0 baixa. E limpo toda essa lateral do cabelo dele, ó. Olha, 0 baixa mesmo, ó. E vou deixando bem mais clarinho aqui, limpando essa parte de baixo. Vou colocar na 0 intermediária. E vou apagar essa linha da minha 0 baixa, ó. É muito fácil, pessoal. É só vocês entenderem que pra vocês fazerem um corte mais baixo, você tem que fazer as marcações mais baixas, ó. Olha como já vai pegando a evidência. E agora eu vou trabalhando com a 0 intermediária, ó. Rápido, fácil e fica um corte bem preciso, ó. Bem objetivo pro cliente usar no dia a dia. E já puxa bem aqui pro long fade, que é o corte que eu quis passar pra vocês, ó. Olha como vai ficando. E eu vou somente com a pontinha, ó, da minha 0 intermediária. 0 alto, ó. 0 intermediária mais uma vez, pessoal, ó. Aí eu volto com a pontinha da minha 0 alta de novo, ó. Aí com a pontinha da 0 alta eu consigo tirar todos os defeitos aqui, ó. Do meu corte de cabelo, ó. Todos mesmo, ó. Olha como já vai ficando. Próximo passo vai ser o quê, pessoal? Próximo passo vai ser essa lateralzinha, ó. Onde eu vou limpando com a pontinha da minha máquina, ó. Essa lateral do cabelo do meu cliente. Vou dando uma entradinha bem natural aqui no começo. E no meio, ó. Eu vou dando uma limpada bem leve, ó. Olha como vai ficando, pessoal. E agora essa parte de baixo, ó. Eu vou com a maquininha de acabamento, ó. E vou limpando bem, ó. Eu vou dando mais evidência agora. Mais destaque nessas partes de baixo. Depois eu vou trabalhar com os detalhezinhos que faltam melhorar, ó. Somente com a maquininha de acabamento, ó. Eu vou limpando tudo, ó. E aí se ficar um detalhezinho ou outro, você vai vir com a sua zero baixa, ó. E vai limpar, ó. Que não é nada bem difícil, ó. Bem de boa mesmo. Vai ficando uma marquinha ou outra. Você vai conseguindo limpar na hora, ó. Ó, zero baixa. E zero alto, ó. E o que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Agora eu vou vir com a tesoura de desbaixo, ó. Tá vendo essas linhas aqui? E vou apagando essas linhas, ó. Uma, duas. E vou apagando essas partes que estão bem marcadas. Que estão com as marcações bastante em evidência, ó. Eu vou somente com a minha tesoura de desbaixo e vou apagando todas elas, ó. Vou penteando pra baixo e vou fazendo aqui a mesma coisa, ó. Olha as marquinhas aqui, ó. Eu vou tirando todas elas com a pontinha da minha tesoura, ó. E vou apagando todas essas linhas e penteando meu cabelo pra baixo, ó. Olha como vai ficando, pessoal. Fechou? Eu vou tirando todas essas marquinhas bem mais pesadas aqui do cabelo do meu cliente. E depois eu vou diletar, ó. Só que tem umas marquinhas nessa parte de trás ainda, ó. Então eu vou catando todas aqui, ó. Com a minha tesoura de desbaixo, beleza? E agora, pessoal, eu vou voltando aqui com o meu pente de número 1. E vou catando esses defeitinhos aqui, ó. Tá vendo? Do cabelo do meu cliente, ó. Vou com o pente de número 1 alto. Intermediário. E volto sempre com o pente de número 1 baixo, ó. Tirei todas as marquinhas. Agora eu vou do outro lado e vou mostrar pra vocês como vai ficar, fechou? Ó, só tirando umas marquinhas. Vou fazer os dois lados e vou voltar com o cabelo dele finalizado. E vou vim navalhando aqui pra vocês verem. Agora eu vou fazer o acabamento dele frontal aqui agora. Vou limpando aqui essa parte de baixo todinha, ó. Vou limpando toda essa parte de baixo aqui pra mim poder finalizar, beleza? Aí agora eu vou voltar, vou finalizar o cabelo dele e vou trazer pra vocês verem. Pessoal, então esse é o nosso resultado do nosso corte aí finalizado, fechou? Espero ter ajudado cada um de vocês, contribuído no crescimento de todos. A ideia foi fazer um long fade aqui, deixando bem baixinho o cabelo do meu cliente. E deixei mais conectado aqui a parte de cima, fechou? Se você quiser ficar com o dedo de mais técnica como essa, só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo e garantir a vaga do meu curso... Pra onde você vai tanto? E garantir a vaga do meu curso, onde você vai aprender tudo o que você precisa pra poder destravar seu dia a dia, corte artístico, finalização, platinado por apenas R$97,00. Então clica aí e garanta a sua vaga, lembrando que o acesso do curso é vitalício e você só paga uma vez só e tem 30 aulas disponíveis pra vocês, fechou? Tamo junto, vou deixar pra eles assentando o cabelo dele, que é nóis, hein?